Hoje uma informação importante está rolando nesse momento, uma manifestação, um protesto em frente à Prefeitura de Rio Preto. São funcionárias terceirizadas que reclamam que estão com salários atrasados. Repórter Jéssica Tábuas ao vivo tem as informações pra gente. Tábuas, bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, os funcionários estão aqui em frente à Prefeitura desde as 9 horas da manhã, viu, Casa Grande? Eles reivindicam salários atrasados, dizem que o pagamento era pra ter sido feito no dia 8 da semana passada, quinto dia útil, e até agora não foi feito. O Vale Refeição e Alimentação também não foi depositado. Olha, Casa Grande, esses funcionários são contratados por uma empresa terceirizada e fazem a limpeza nas escolas municipais da cidade. A empresa não teria cumprido com o acordo que é de pagar esses funcionários. Muita gente tá desesperada, como a gente pode ver, viu, Casa Grande? Porque imagina só, sem receber, não tem como aí pagar as contas, nem comprar os alimentos pra família, né? Eles estão aqui na Prefeitura e querem uma solução. Representantes dessas funcionárias estão conversando nesse momento com o prefeito Edinho Araújo pra saber o que pode ser feito. Olha, 100 escolas estariam aí, então, sem o trabalho de limpeza. Hoje de manhã, durante uma coletiva sobre um outro assunto, o prefeito foi questionado pela nossa equipe sobre o problema e ele disse que a Prefeitura repassou o dinheiro pra empresa pagar os funcionários, mas esse pagamento não chegou até eles. O prefeito disse que vai romper o contrato com a empresa imediatamente e vai acionar o seguro pra que essas pessoas não continuem tendo esse prejuízo. Uma situação complicada, né, Casa Grande? Exatamente, complicadíssima. Elas estão no direito delas, mas muito bom o posicionamento da Prefeitura realmente se posicionando aí de maneira imediata, falando do rompimento do contrato. Obrigado pela participação, Jéssica Tábuas, ao vivo de Rio Preto.